Um, nove, oito, sete, cinco, cinco, quatro, dois, três, quatro, noites macabras, lindadores, pesadelo digital! O que é 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 Tchau, tchau. 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 Cuidado. O inimigo oculto ao seu lado está. Há um clique de distância. Sempre vigiar. Na era digital, a liberdade se apagará. Tchau. 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 Você não acredita, eu perdi de novo. Oi, amigo. Está difícil passar dessa fase, né? Nem me fala. Eu já não sei mais o que fazer. Eu estou há semanas tentando, mas não consigo. Cara, posso te dar uma dica. Peguei um hack para esse jogo que está me ajudando muito. Sério? Como assim? Sim. Esse hack altera a mecânica e as regras do jogo. Libera um veículo super potente. Ninguém vai conseguir ganhar de você. Mas como eu consigo isso no meu jogo? É fácil. Vou te mandar um link. É só entrar lá e clicar no ícone do jogo. Nossa, isso vai me ajudar muito. Obrigado, cara. Mas qual é seu nome? Pode me chamar de Fantasma. É meu nickname aqui no jogo. Segue o link para você instalar. Topa, o link já chegou aqui. Obrigado, amigo. Nossa, o que são todos esses links? Segredos dos grandes governos. Demônios disfarçados de falsos profetas que prometem a salvação. Vai tomar. A busca incessante pela perfeição a qualquer custo. Iluminati, a fome é um véu, uma ilusão. O que são de falsos profetas que prometem a salvação. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?